Meu Amor Os seus lábios têm o mel Que a abelha tira da flor Eu sou pobre, pobre, pobre Mas é meu o seu amor Quem tem amor peça a Deus Pra seu bem lhe amar de verdade Parar mais tarde e não ter desencanos E chorar de saudade Quem foi na vida que teve um amor E esse amor sem razão lhe deixou E até hoje não guarda no peito A marca da dor Meu amor, quando me beijar Vejo o mundo revirar Vejo o céu aqui na terra E a terra no ar Os seus lábios têm o mel Que a abelha tira da flor Eu sou pobre, pobre, pobre Mas é meu o seu amor Quem tem amor peça a Deus Pra seu bem lhe amar de verdade Para mais tarde e não ter desencanos E chorar de saudade Quem foi na vida que teve um amor E esse amor sem razão lhe deixou E até hoje não guarda no peito A marca da dor E até hoje não guarda no peito E até hoje não guarda no peito